e vamos fazer o ex-soba você precisa de uma chapa assim o gás cozinheiro jogando o caldinho os legumes um franguinho tacho consistência no produto aqui só no cozinheiro para o café famoso mostra a cara mostra a cara você quer mais? tá muito bom segredo segredo aqui ó segredo pra dar gosto aumenta está pronto o trem eita tá bom? isso aí toma remessa e tem mais? é o último é o último 2 3 3 2 2 3 Obrigado.